E aí galera, beleza? Aqui com vocês, José Kubitschek, da Jataca Agro Sustentável. Estamos aqui na unidade de produção citrópica aqui do Cerrado, realizando o manejo. Já fizemos o manejo aqui do capim, das entrelinhas, né? Já havíamos colhido aqui hortaliças, mandiocas, milho. Agora estamos fazendo replantio, né? Ainda sobraram algumas mandiocas aqui que não colhemos ainda. Alguns vinhamos ali na telinha. E aqui para mostrar para vocês como é que está o solo, né? Depois que a gente capimou ali, tiramos aqui um excesso dessa biomassa, né? A gente vê aqui como é que ele está cheio de raízes, né? Com a vida no solo, né? Bem estruturado. O solo está um pouco seco, então a gente vê que está bem grumoso. E a quantidade de matéria orgânica que ainda tem. Beleza? Estamos fazendo um manejinho aqui. Quem quiser acompanhar aí o resultado do desenvolvimento dos canteiros, tá? É só compartilhar aí e assinar o nosso canal. Estaremos aqui postando o desenvolvimento dos nossos projetos, tá ok? Então, até logo. Com vocês, José Kubitschek, da JK Agrocentral. Tchau. 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 Tchau.